Entendi sua lei Sei que puro eu devo ser Sua bondade vai me salvar Na lealdade vão me manter Melhor aventura é andar com você Eu vou seguir para o ar, vou marchar Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar Por mais que tem, tem, não vou me calar A minha armadura é confiar Eu vou seguir para o ar, vou marchar Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar Por mais que tem, tem, não vou me calar A minha armadura é confiar A te enviar salvação A todo puro de coração É meu dever anunciar Que boas novas já vão chegar Eu sei que puro eu devo ser Sua bondade vai me salvar Na lealdade vão me manter Melhor aventura é andar com você Eu vou seguir para o ar, vou marchar Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar Por mais que tem, 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 não vou me calar A minha armadura é confiar Eu vou seguir para o ar, vou marchar Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar Por mais que tem, tem, não vou me calar A minha armadura é confiar Encontrei a força da palavra O mundo não me cala Eu vou gritar Eu bem sei, estou indo pra casa A lei é muito clara, a lei é muito clara Ele vem buscar Quem acreditou, não se corrompeu Venha filho amado, vem que tu és meu Coroa eu te dou, o mal não te venceu Minha graça te basta, meu reino agora é seu Eu vou seguir para o ar, vou marchar Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar Por mais que tem, tem, não vou me calar A minha armadura é confiar Eu vou seguir para o ar, vou marchar Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar Por mais que tem, tem, não vou me calar A minha armadura é confiar Desbravador eu sou Por mais que tem, tem, não vou me calar A minha armadura é confiar Eu vou seguir para o ar, vou marchar